Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Gente, eu tava aqui assistindo umas coisas e analisando, né? E conversando com as amigas. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A Rê Santos, ela veio dizendo que o canal dela foi hackeado. Vai vendo isso aí, gente. Que o canal dela foi hackeado, né? Que ela não tava podendo mexer no canal dela mais. E que não sei o quê. Falou uma historinha lá que eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês podem até achar ruim do que eu vou falar, porque tudo que a gente fala aqui... O pessoal vem com dez pedras pra cima da gente e depois é verdade. E aí o povo fica contra. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Rê Santos, ela veio com essa historinha aí. Ela veio com esse canal dela, né? Ganhou muitos inscritos, muitos seguidores, né? E posta, comprou... Alugou, comprou esse apartamento, não sei. Acho que ela alugou o apartamento. Não sei se comprou e tá pagando aos poucos. Esse apartamento, né? Quer comprar móveis, porque você viu na cozinha dela a geladeira da mulher, né, gente? Porque ela não quer doações. Ela quer coisas novas compradas na casa. Aí o povo vem aqui me julgar. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Larguem de ser trouxas, gente. Larguem de ser bobo. Vocês não tá vendo o quê que a Rê Santos tá querendo fazer, não? Tá na cara, gente. Tá na cara, pelo amor de Deus. Tá na cara. Ah, Rosa, o quê que tá na cara? Gente, analisa aí. Tá? Analisa aí. Eu tenho um canal, tá? Eu tenho um canal que eu já tenho o quê? Acho que é duzentos e poucos mil que ela tem de seguidoras. Cento e poucos, uma coisa assim. Tá, eu tenho um canal. E tá bombando. Eu... Ou aluguei apartamento, ou comprei, sei lá. Quero mobiliar meu apartamento do bom e do melhor, de móveis chique. Que rico tem. Eu vim do baixo, que rico tem. O quê que eu vou fazer? Eu tenho um canal, né? Certo? Eu tenho um canal. Esse canal tá, assim, me dando uma renda. Mas como ela disse esses dias... Vai vendo, gente. Eu vou assistindo e analisando os vídeos. Como ela disse esses dias, não tá sobrando tanto. Porque ela queria que eu fazia uma compra grande, né? Uns oitocentos mil reais de compra e não tá dando pra fazer. Só ia dar pra fazer trezentos reais. Vai vendo. Trezentos reais hoje em dia de compra. Pra uma pessoa simples. Nossa Senhora, meu Deus do céu. É... Tá ótimo. Tá maravilhoso, né? Mas pelo que eu vi... Antes de eu falar pra vocês... Hoje eu vi também um vídeo dela, né? Cujo ela tava cantando uns hinos, né? E ela cantava e louvava, mas parece que era uma coisa... Como eu diria? Uma coisa forçada. Uma coisa montada, tá? Que ao mesmo tempo ela ria, né? Era como se fosse... Gente, não sei. Me desculpem falar. Eu não sei. Mas é uma... Era como se fosse uma coisa forçada. É... É uma coisa que não foi legal, sabe? Não entendi bem o que ela quis fazer com aquele vídeo, com aquela cantoria, com aquele trem, Mas não entendi bem, mas é uma coisa forçada. Bom... Rosa, chega logo que você fica com blá, blá, blá. Muita gente vai falar que eu sei. Chega logo que... Fala logo que você quer chegar, gente. É... Então, ela tinha esse canal que já tava dando esse dinheirinho e tal, que eu tô explicando pra vocês, só que ela quer mais. E aí, ela fez esse canal de retubes. O retubes tá crescendo não tão rápido assim, tá devagar. Porque os outros que estavam lá no canal Reis Santos, não foram pro canal Retubes. Tem bem poucas pessoas. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma estratégia de marketing. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer pro pessoal que eu perdi o canal Reis Santos, que foi hackeado, que perdeu não, porque ela nem falou que perdeu, gente. Cês tão entendendo? Ela falou que o canal foi hackeado, que ela não perdeu o canal, que o canal foi hackeado, que ela já tinha mandado uns mensagens pra YouTube, que tal, 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 tal. O que é que eu sei que isso vai dar? Olha, vai vendo. Vai vendo. Analisa bem aí, gente. Gente, antes de dar dislike, antes de colocar algum comentário xingando, analise os vídeos, analisa tudo e depois você me fala, tá? Depois você vai ver se o que eu tô falando pra vocês não é verdade. O que é que vai acontecer? A Reis Santos, ela quer crescer o Retubes. E o que é que pra ela crescer, o que é que ela tinha que fazer? Ah, tá crescendo devagar demais, eu vou fazer estratégia de marketing. O que é que eu vou fazer? Eu vou falar com o pessoal que o meu, né, canal foi hackeado. O pessoal que tava no outro canal de lá, vai todo mundo passar pra esse canal Retubes. Quando o canal Retubes tiver numa alta de inscrito que eu quero, tiver numa alta de inscrito que eu quero, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar que eu mandei, né, mensagem pro YouTube e que o YouTube conseguiu me devolver o meu canal de volta. E o que que vai acontecer? Ela vai ficar com aquele canal, né, Reis Santos, que é onde ela tem mais inscrito. E vai ficar com o canal Retubes grande também, igual ao outro canal, Reis Santos. Gente, para, acorda! Isso é estratégia de marketing, a gente é youtuber aqui. Gente, será que vocês não tá vendo? Acorda! Vocês não tá vendo que isso é uma estratégia de marketing. Com certeza! Eu no lugar dela, do jeito que ela tá aí, que tá crescendo na vida rápido, que tá fazendo isso tudo aí e quer, né, ter coisas. Eu aqui no YouTube, eu penso em crescer só pra ganhar meu dinheirinho, pra poder não faltar uma coisa em casa e tal, ajudar em casa. Mas não pensa, assim, enricar, porque tá difícil hoje em dia enricar com o YouTube. Porque é uma micharia, uma ninharia que ninguém enrica nisso aqui, não. A única coisa que a gente faz aqui é levar a xingo, né, levar a xingo, ser maltratada, xingada. Você leva um conteúdo pra pessoa, você agrada a pessoa, você faz a pessoa rir, você faz a pessoa, né, tem umas que tá deprimida, vem por aqui, vem conversar, vem dialogar, vem dar risada, né. Você leva humor, você leva fofoca, você leva várias coisas pras pessoas, mas o que você ganha de volta, xingo. Porque o ser humano hoje em dia não agradece nada não, tá. O ser humano hoje em dia só faz reclamar. Se o ser humano parasse de reclamar mais e buscasse mais Deus e agradecesse, mais o mundo estaria totalmente diferente, né. Mas fazer o que, né, aqui no YouTube já falei, a gente tá pra isso, a gente tá exposto, as outras pessoas também tá. Então, assim, se você é público, você tem que deixar o pessoal comentar de você e você comenta do pessoal e por aí vai, gente. Essa, esse fusoê todo, né. Porque, geralmente, um canal, gente, que começa que nem o meu, que foi começado comentando canais, que o meu canal explodiu na época que eu comentei o primeiro vídeo da Lupa Ganelli. Quem não viu ainda, eu vou colocar aí no... Porque toda vez eu falo que vou colocar vídeo aí, eu acabo esquecendo. Vou colocar nesse vídeo, eu vou colocar o primeiro vídeo que eu fiz, que foi da Lupa Ganelli, que estourou, que deu 174 mil views, 174 mil visualizações. Eu vou colocar pra vocês aí, o link vocês vão ver. Então, gente, o que que ela tá fazendo? Voltando lá, já tá mudando de palco acabado. Voltando lá, o que que ela tá fazendo? Ela fez uma estratégia de marketing, né, como eu expliquei pra vocês, que o canal Retubes não tava crescendo tanto como o canal Ressanto. Então, ela fingiu que foi hackeada, né? Aí foi, fez aquele vídeo cantando, né, que é pra poder comover o pessoal e tal, que ela não é boba, ela sabe o que que comove o pessoal. Ela é uma influenciadora digital. Ela sabe o que que comove o pessoal, ela sabe o que que vai dar views, o que que o pessoal vão ficar com dó, porque citou o nome de Deus, cantou, louvou, o povo já se derrete, né? Então, ela tá agindo, ela tá agindo no ponto certo do pessoal, no psicológico, né? Direitinho do pessoal, que ela não é boba. E quando ela crescer, vai vendo, gente, se isso não vai acontecer. Me fala se isso não vai acontecer. Vai vendo se daqui mais um tempo, quando o canal dela tiver grande, ou tiver mais uns números de inscritos maiorzinho, o canal Retubes, se o canal Ressanto não vai voltar. Tá? Presta atenção, gente. Presta atenção. Aí depois vocês me xingam. Aí depois vocês blá, 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 blá. Que não sei o que, quer saber? Não sei o que, não sei o que. Então, vai vendo. Espera a sua respostinha aí. Breve aí com ela, com o canal dela de volta. E vocês vai vendo o que que vai acontecer, tá? Essa bichinha é esperta, é Rubinha Segunda. Vai vendo aí, vai vendo.